Oi minha gente, como eu estava morrendo de saudade de vir aqui gravar vídeos pra vocês Mais de uma semana, gente, sem gravar vídeo Afa, eu já estava ficando muito triste Mas graças a Deus veio aí esse feriado de carnaval, né? E aqui estou eu pra gravar vídeo pra vocês, tá? Hoje é segunda-feira, né? Feriado de carnaval Muitos estão por aí curtindo a praia, fazendo festa Enfim, né? Outros estão trabalhando O Paulo tá trabalhando E eu hoje estou em casa Tô em casa e vou fazer o quê? Faxina, né minha gente? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje é dia de faxina Aqui em casa, minha gente, tá precisando daquela faxina pesadona De mexer tudo, tirar tudo Oi! Ela mostrando o presentinho que ela ganhou, gente É... Enfim, aqui em casa tá precisando daquela faxina Está muito desorganizada a casa Cheia de pó pra tirar Como vocês sabem, né? Eu quase não estou ficando em casa A rotina tá totalmente diferente Quase não estou tendo tempo de cuidar da minha casa E, né, bem complicado Começando mais um vídeo Porque o meu quarto tá tomado E eu quero um presente pra vocês Tchau, gente! Tchau! Um passo vindo! Ê! Querendo participar, minha gente, dos vídeos, né? Ai, então E aí, gente, eu quase não estou tendo tempo De cuidar da minha casa, né? Porque, como vocês sabem Estou em uma nova rotina com a Lavina Ela tá estudando, tô passando o dia na casa da minha mãe Quem não está entendendo, quem está meio perdido Volta um vídeo, tá? Que aí vocês vão entender melhor o que eu gravei Como é que está sendo minha rotina Mas, enfim, eu não posso nem conversar muito Porque eu tenho muita coisa pra fazer Tenho que fazer tudo Tirar pó, afastar móveis, barrer, passar pano Organizar as coisas, lavar banheiro Tem muita coisa pra fazer, tá, gente? Então, se você gosta desse tipo de vídeo De faxina, organização Já regaça o dedo no like pra me ajudar Se inscreve se for novo E ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo, tá? E me segue também lá no Instagram Que é o Arroba Maternando com Lavina Que eu tô compartilhando muita coisa por lá, tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui como é que tá a situação A cama eu ainda nem organizei, né? Porque a gente acordou há pouco tempo Mas os lençóis eu não vou precisar trocar Porque eu troquei, hoje é segunda Troquei sábado Não vou trocar, certo? Vai ser esse nevo, só organizar Mas vou afastar a cama pra varrer embaixo Vou organizar O banheiro também Tá precisando ser lavado Tá sujo Olha a bagunça que tá E desorganizado É... A sala também, minha gente O móvel tá cheio de poeira Porque a casa fica fechada Mas eu não sei o que é isso Entra muita poeira Aí, ó Tá tudo cheio de pó Vou ter que tirar tudo Organizar tudo aqui, ó Ele tá lavando e botou a touca Aqui a gente tomou café Tá desorganizado também Ó, a louça Tem a do café da manhã pra lavar A área aqui tá uma bagunça só Vou organizar tudo E o quarto de lavinha também Os brinquedos já até organizaram, né? Mas, minha gente Olha isso aqui, minha gente Olha isso aqui Que bagunça Muito bagunçada As cômodas de lavinha Eu vou organizar tudo E é isso, né, gente? Vamos lá Porque, como vocês podem ver Tem muita coisa pra fazer Vou começar tirando o pó daqui Dos móveis Vou arrastar a sofá Arrastar a mesa Acompanha aí, tá, gente? Porque a faxina hoje é grande Vocês terem noção De como tá a situação, viu, minha gente? Tá demais Vou tirar aqui, né As decorações Pra poder limpar tudo Porque não dá, não Ou já tá demais Ainda não dá, não... Não dá pra poder limpar tudo Apenas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto